A CIDADE NO BRASIL 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 Como é o que é que sabe E só a sua barra, tu és minha mãe Que não se pare, que não entende Que não se pare, que não entende Que não se pare, que não entende Eu sou a sua barra, tu és minha mãe Que não se pare, que não entende Que não se pare, que não entende O que é que não se pare, que não tente mal, eu sou igual, eu sou igual, eu sou igual, eu sou igual, eu sou igual.